que frio fala ai galera sejam todos bem vindos a mais um vídeo no canal sete vídeos do outdoor japão e eu vou, eu to aqui fora de casa já ta escurecendo na verdade nem sei se vai dar tempo e eu vou ensinar vocês a fazer uma parada uma madeirinha simples deixa eu melhorar o ângulo olha só trazer mais perto eu tava assistindo um vídeo agora ali e a menina tava com uma pederneira assim ta ligado tava com uma pederneira igual a minha assim já, grande e eu quero mostrar uma coisa pra vocês que é isso aqui quer ver ó pera ai deixa eu arrumar aqui antes aí que é isso aqui quer ver ó é eu vou fazer com algodão pra ficar fácil tá ela colocou lá a isca dela lá e ela tava fazendo assim ó tipo assim vai tá ligado ó lá cicata cara ele faz fogo legal assim tudo mas assim é a chance é mínima tá ligado é muito pouca pra quem pra quem tá começando agora com pederneira o que que você faz então a gente do bushcraft a gente usa muito isso aqui a gente põe a pederneira tá vendo a gente encosta aqui e desce ó ó é certeza que vai que vai pegar e vai soltar fogo tá vendo que vai pegar fogo o negócio então eu queria tá ensinando isso pra vocês aí você fala pô aí a faca ali caramba fogo é eu tô com eu trouxe aqui pra demonstrar ó eu trouxe a faca da pederneira da faca uma pederneira e a outra minha pederneira tipo olha a grossura muda muito quanto maior melhor na verdade e eu vou mostrar pra vocês quer ver ó é a menor eu vou começar pela média que eu fiz a grande vou fazer a média agora o pessoal fala assim ah mas você tá raspando com faca aí e tal é cara não é questão de tá raspando com faca é questão de jeito ó daqui com essa aqui também vai quer ver ó ó ó lá pegou entendeu mas eu ficar fazendo assim ó até eu acertar demora muito cara demora demais aqui tá pegando rápido porque é algodão algodão é rápido mesmo pra pegar fogo quem usa algodão aí sabe como é que é agora ó se eu pego deixa eu pegar o teu algodão aqui se eu pego algodão aqui ó coloca aqui assim entendeu já tá tudo feito montinho bonitinho eu venho aqui ó encosto e ó ó lá você viu a facilidade que é do que eu ficar fazendo assim ó ó que eles ensinam assim você para e puxa a pederneira ó é isso que eles ensinam até você acertar porra véi demora demais cara demais entendeu ó ó e eu derretendo as coisas aqui em casa entendeu olha aqui que eu vou fazer com uma pederneira pequena agora ó pederneira pequena vamos supor que você não tenha grande você só tem essa pequenininha aí você tá aqui ó ó ó ó tá vendo olha lá ó acertou mas não pega agora se eu chego aqui ó ó e venho olha aí o resultado tá vendo é menor e eu fiquei deu umas quatro tentativas aqui eu não acertei então quando você for riscar com a pederneira deixa eu tirar isso aqui daqui não precisa ter medo não encosta aqui ó vem ó pode esfregar a pederneira que não vai acontecer nada não você não não vai acontecer nada com você não tá ligado quer ver outra coisa ó o pessoal fala assim ah mas é esses daí já tem os negocinhos de riscar e não sei o que ó com o machado eu vou até mais pra trás porque o cabo do machado atrapalha você viu demorei mais mas com a ela encostada eu tenho eu consigo entendeu quer ver ó se tá longe cara não adianta se tiver longe não adianta você tentar que vai demorar que vai demorar entendeu vai demorar demais você coloca aqui ó e você vai ficar ó ó olha aí olha isso ó olha você viu quanto tempo demorou pra acender entendeu tipo encosta tá ligado pode encostar não não vai acontecer nada não dá uma raspadinha se você quiser na pederneira e nego segura nela e ó pode ir que vai vai com fé tá ligado vai com fé que vai dar certo tá pequenininha também às vezes até que a menor é mais fácil porque é menos lugar pra arriscar tá ligado ó vou tentar de novo com o machado quer ver ó vamos ver quanto tempo ó essa já foi melhor essa já foi melhor mas não é todas as vezes que você vai acertar como eu disse você não vai tá sempre com algodão às vezes você vai querer fazer uma coisa diferente você vai querer usar lá um mato um cabinho tá ligado um bagulho seco diferente lá e aí como é que você vai fazer você vai ficar tacando de longe aqui não vai essa já foi melhor tá vendo agora vamos ver pertinho aqui ó você vai ir também ó eita eita aí a pequena já me complicou tá vendo aí a pequena já me complicou aí agora pegou entendeu não que você não vá conseguir você vai conseguir acender ela vocês viram várias tentativas aí que eu dei eu acendi todas demorei mas eu acendi entendeu mas se você pode encostar opta pela opção de encostar tá ligado tá aqui assim ó você tá aqui ó chegou com a pederneira só dá aquela riscada pronto pegou aqui você já dá continuidade aqui na madeirinha ó entendeu ou você já vai colocar o seu algodão aí com parafina ou algodão com cera alguma coisa você vai pôr você não vai deixar isso aqui ou igual a gente faz lá no bushcraft que a gente tem mania de fazer assim né com as madeirinhas tá vendo então tipo assim você tá ali com o algodão ó isso aqui pega fogo isso aqui eles pegam fogo agora olha isso vamos ver se eu vou conseguir acertar você vê olha isso você tá vendo não vai não vai não adianta eu venho aqui agora ó ó vou virar aqui pra ficar mais fácil pra mim tá aqui ó pô encostei aqui ó vocês tão vendo encostei ó eita nós ó eita porra tá saindo tá saindo minha pederneira eu acho a pederneira tá saindo ó vou ter que fazer um cabo pra ela de novo mas vamos continuar vamos continuar vai que dá ó colocou aqui ó ó olha lá ó ó você viu a diferença cara você viu a diferença que isso foi ó vou colocar aqui de novo ó aqui no meio dessa vez ó pra vocês poderem ver olha isso cara cheiro bom olha lá ó foi tá vendo assim é muito melhor cara escuta o que eu tô falando pra vocês não tô falando que vocês não sabem acender tá longe disso tem muita gente que acende daquele jeito acende faz anos assim acende faz anos assim pô legal que você consegue acender mas pra quem tá começando ficar arriscando daquele jeito nossa cara é eu tô falando isso por experiência própria entendeu desculpa balançar aí galera deixa eu segurar aqui direitinho entendeu eu 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 passei por isso cara eu passei por isso por ficar fazendo isso de esticando esticando ela pra trás que o pessoal fala que tem que raspar a pederneira na faca não a faca na pederneira pô encostou a pederneira onde você quer raspou a faca cara pode ter certeza o resultado vai ser 10 10 10 tentativas que você fizer 8 você vai conseguir fazer tá ligado vai ser muito difícil as que você não vai você não vai conseguir fazer agora as que tem que puxar igual do machado eu tenho que puxar não dá pra mim segurar ele ele é muito grande entendeu a pegada aqui atrás dele aqui é muito sinistra então tipo assim não puxa a pederneira encosta ela e risca vai ser a melhor opção que você vai fazer a melhor coisa que você vai fazer vai pegar rápido fácil aonde for a mecha que tiver ali vai pegar fogo vai por mim fechou galera esse foi mais um vídeo no canal espero que vocês tenham gostado comentem como é que vocês acendem tem vários tipos de pederneira vários tipos de como fazer fogo lógico mas não esquece de deixar aquele like pra fortalecer ajudar o canal a crescer mais compartilha comenta e se inscreve 80% do meu público que me assiste não é inscrito no canal aperta no botãozinho vermelho aí embaixo que você não vai se arrepender não que mais pra frente eu vou trazer conteúdos diferentes fechou então aperta no vermelhinho ativa o sininho desse lado que é nóis pra você receber vídeo toda vez que eu já soltar no canal você já vai receber automaticamente mas você tem que dar like porque se você não der like você não recebe o vídeo é como se você não se importasse com o canal fechou galera então é isso aí foi mais um vídeo e é nóis